Santo Antão é um destino turístico que está a crescer, tendo registrado um acréscimo de 64% entre o primeiro trimestre de 2018 e 2019. Um número encorajador que coloca a ilha num lugar privilegiado no turismo rural sustentável. Considerou o ministro do Turismo José Gonçalves no encerramento do Seminário Internacional sobre Turismo Sustentável em Destinos Emergentes, que decorreu no Porto Novo Santo Antão. Durante dois dias de seminário que reuniu na cidade de Porto Novo vários atores ligados ao setor do turismo, foram abordados um conjunto de temas que vão desde a investigação às atividades que o turismo pode alavancar, desde a agricultura, transformação de produtos, pesca, artesanato, entre outros. Penso que a partir de um seminário como este, abrem-se novas perspectivas para o desenvolvimento sustentável de Santo Antão e eu diria de alguma forma de ilhas, das ilhas de montanha, que têm muitas similidades com o Santo Antão. O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, congratulou-se com os esforços do governo em prol do desenvolvimento deste setor. Pela primeira vez em quatro anos vai ser transferido para os municípios mais de 3 milhões de contos, mais de 3 milhões de contos que nós, em anos anteriores, recebíamos zero. José Romain Lora, encarregado dos negócios estrangeiros da União Europeia em Cabo Verde, enalteceu as boas relações entre o nosso país e aquela instituição. A estabilidade e a prosperidade de Cabo Verde representa um interesse direito nosso, da União Europeia. Por esse motivo, apoiamos os esforços de Cabo Verde no seu progresso e na sua modernização econômica. Por sua vez, o ministro do Turismo de Cabo Verde, José Gonçalves, mostrou-se otimista com o nível de crescimento de Santo Antão a nível do turismo rural. O propósito do nosso encontro aqui em Santo Antão é para realmente celebrar esta dinâmica do turismo de um destino que está a crescer, que cresceu de 2018, primeiro trimestre para 2019, em 64%. É realmente um número muito encorajador e este seminário internacional, em que hoje, durante esses dois dias, participamos, veio a consagrar, a trazer muito conhecimento dos especialistas, dos colaboradores, das várias parcerias entre o Governo Central, o Município e a cooperação internacional. Tudo mostra, e com assistência técnica, mostra que um modelo de Santo Antão é um modelo do turismo rural. Os participantes do Seminário Internacional de Turismo Sustentável visitam a Ilha das Montanhas para contactos diretos com a realidade no terreno.